Smart TV Sony LED 3D 42 polegadas Full HD Com tecnologia de ponta e imponente tamanho, a TV Sony possui 57,1 cm de altura, 97,1 cm de largura e 6,3 cm de profundidade, pesando aproximadamente 12,3 kg. Com tela LED Full HD, a TV Sony reproduz imagens incríveis, contando com o processador de imagens MotionFlow XR 480 Hz, que enriquece os detalhes de cada imagem, reproduzindo 4 vezes mais quadros por segundo do que as TVs convencionais. Esta TV possui a moderna tecnologia de reprodução de imagens 3D, que permitirá que você tenha muito mais realismo ao assistir filmes, jogos e programas. Para complementar a sua experiência ainda mais, os óculos 3D da Sony são leves e confortáveis. Tenha sua Smart TV conectada à internet e desfrute de inúmeros recursos de entretenimento, como YouTube, Netflix e muitos outros conteúdos exclusivos dos parceiros da Sony. Além de poder navegar por redes sociais como Facebook e Twitter, na tela de sua TV. Smart TV Sony LED 3D 42 polegadas Full HD. Completa. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. standard TV un заметit. Smart TVです。